Música Isso aí galera, hoje de sexta-feira estamos aqui na São Paulo paraquedismo E tem mais um maluco aqui, vai se jogar do avião E aí Erna, tudo bem? Tudo jóia? Preparado pro salto? Prazer Você é seu paparazzi aí, tá bom? E aí mulher, tudo bem? E essa ideia maluca surgiu como? Conta aí Eu contei pra ele, não queria pular e ele pegou e falou Vamos junto Isso aí, show de bola Sejam bem-vindos a São Paulo paraquedismo Você tá sabendo que sua aventura vai começar a 12 mil pés, né? A mais de 200 km por hora Então vamos lá, continuar o salto Isso aí, bebeu na sua frente, sorria, beleza? Vai falar o seu salto, beleza? Show, vambora? Vai, vambora Partiu Bom salto pra nós Valeu Valeu Vambora Valeu Música Música Isso aí Hernani, decolagem autorizada Agora a volta é só de paraquedas, beleza? Música 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 Olha aí, tá chegando a hora, olha aqui ó, metade do caminho ainda, 6 mil pés, vamos continuar assumindo, beleza? Beleza Música 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 Opa! Se mil, mil, nota mil, cara. Não tem como eles, não tem não. Seja bem-vindo a São Paulo paraquilhino. Parabéns pelo salto, mandou. Obrigado, é nóis.